Oi, cara de boi! Hoje eu venho aqui pra esclarecer algumas coisinhas sobre o tão milagroso Glicopan Pet. Eu ando vendo todo mundo passando esse tal do Glicopan adoidado no cabelo, até eu. Mas e aí? Será que esse tal do Glicopan Pet é realmente seguro? Tô tentando fazer um negócio com a sobrancelha. O Glicopan Pet, como vocês já sabem, não foi feito pra passar no cabelo. Ele é um suplemento alimentar pra cachorro. Pra gato, coelho, pra tartaruga, pra passarinho. Portanto, ele de fato não foi feito pra passar no seu cabelo. Mas nós mulheres doidinhas da cabeça começamos a passar ele no cabelo porque encontramos nele várias substâncias que também estão presentes em tratamentos pra cabelo profissionais. como pantotenato de cálcio, vitaminas do complexo B, metionina, prolina, cisteína e muito mais. No total são 22 aminoácidos que a gente encontra aqui no Glicopan Pet, além de glicose. E tudo isso pode fazer bem pro cabelo. Porém, em uma quantidade muito alta como tem no Glicopan Pet, já não é tão recomendado assim. Mas por quê? Se o meu cabelo tá precisando de vitamina, quanto mais vitamina, melhor, certo? Errado! Se um cabelo com falta de vitamina é ruim, fica ressecado, fica quebradiço, um cabelo com overdose de vitamina fica pior. Fica pior. Ele também vai ficar ressecado, também vai ficar quebradiço. E ele pode até cair. É. Além do fato de como ele não é feito pro cabelo, ele pode te dar alergias. É. Tem que pensar sempre nisso. Você é uma pessoa que tem costume de ficar alérgica por tudo. Costume, né? A culpa é sua. Porque você tem alergia. Então é bom você ficar meio longe, ficar meio cabreira com o Glicopan Pet. E é por isso que você não pode passar na raiz do cabelo. É por isso que você só pode ficar com ele 10 minutos no máximo. E é por isso que você não pode passar ele todos os dias. Você só pode passar de 15 em 15 dias se o teu cabelo tá muito, muito ferrado. Ou de 1 em 1 mês, que é o que eu faço no meu cabelo. Então o Glicopan Pet é ótimo, na minha opinião. Mas ele tem alguns riscos que se você não usar ele corretamente, pode ser bem grave. Eu já usei no meu cabelo já, usei duas vezes já e não tive problema nenhum. Ele melhorou muito, ficou muito bom. Mas não fez milagre também, né? Porque do jeito que tava, aquela desgranha só voltando pra barriga da mãe e saindo de novo. Mas eu ouvi muitos relatos de pessoas que usaram o Glicopan Pet também. E se deram muito mal, se deram muito mal mesmo. O cabelo acabou ficando pior do que tava antes. Talvez essas pessoas tenham usado o Glicopan da forma errada. Talvez não. Vai saber. Cada cabelo é um cabelo. Não é porque deu certo no meu cabelo, que vai dar certo no seu. Cabe a você e o seu nível de desespero, é lógico, pesar se vale a pena ou não passar no seu cabelo. Se vale a pena correr esse risco ou se não é melhor você se manter nas coisas que foram feitas pra cabelo. Que pelo menos se der alguma merda, você vai ter com quem reclamar. A melhor forma de você usar o Glicopan Pet pra não correr o risco é você lavar ele antes com shampoo de preferência anti-resíduos. Mas se não tiver, não tem problema. Lave ele até três vezes pra ele ficar bem limpinho. Aí você passa o Glicopan só nas pontas. Se ele estiver muito danificado, você passa primeiro o puro e depois você passa o creme. Se ele não estiver tão danificado assim, você pode misturar um com o outro. Porque enquanto você tá passando, ele já tá agindo puro. Aí você passa o creme só pra selar. Você vai deixar agindo por dez minutos no máximo. Presta atenção. Coloca no relógio aí pra você não perder horário. Dez minutos no máximo. Não pode passar disso. Deu dez minutos, você vai lá e enxágua bem o seu cabelo. Passa um condicionador da sua preferência. Depois que você passou o condicionador, se você estiver em casa, é muito bom também você passar a queratina líquida nas pontas do seu cabelo. Isso ajuda muito. Se você passar a queratina líquida, você pode até dar uma selada nele com a chapinha. Se você acha que ele tá aguentando chapinha, você pode selar ele com a chapinha, que fica muito bom. Se você não tem queratina, você pode secar ou deixar ele secar naturalmente. E pronto. Daqui um mês ou no máximo 15 dias, só que você vai refazer essa reconstrução com o Glicopan. Lembrando que mesmo fazendo tudo certinho, você ainda corre o risco do teu cabelo dar errado, tá? Então, na dúvida, você tira uma mecha aqui de cima, ó, dessa parte do cabelo aqui, ó, que não é nem encostada na nuca. E nem aqui na parte de cima, nem na parte que aparece. Pega uma dessas mechinhas aqui e faz o teste de mecha no seu cabelo. Faz todo o procedimento, só que em uma mecha só. E vê no que que vai dar. Se ficar bom, você pode fazer no resto do cabelo. Se não, não. Sempre passar esse mecha pra tudo que você for fazer no cabelo. E se você tem o cabelo loiro, eu tenho certeza que você também tá se perguntando aí, a coisa que as loiras sempre perguntam. Ai, mas será que o meu cabelo vai ficar amarelo? Bom, se você usar ele puro no cabelo, como ele é meio amareladinho, o Glicopan, ele tem uma cor meio laranja, ele pode sim dar uma amareladinha no seu cabelo. Não vou mentir, não. Mas, se esse é o teu caso, se você tá com medo de amarelar o teu cabelo, você pode misturar ele num creme branquinho e passar que ele não vai manchar, não. É isso aí. Então é isso, gente. Eu só vim aqui mesmo pra esclarecer essas dúvidas que vocês têm em relação ao Glicopan. Se sobrou mais dúvidas, vocês não fiquem símida, tá? Não fiquem com vergonha, não. Perguntem aqui embaixo no vídeo que eu respondo todo mundo. E é isso, meus amores. Se você gostou desse vídeo, dê o joinha aqui embaixo. Diga que você gostou. Compartilha com as amigas que estão enlouquecidas com o Glicopan. E, se você é nova por aqui, aproveita a viagem e também se inscreve no canal. Ai, por favor, por favor! Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Eu não acredito que eu fiquei horas cortando na sacola pra fazer um take de dois segundos. Como uma deusa, você me mantém. E as coisas que você me diz, me levam além. E as coisas que você me diz, me levam além. E as coisas que você me diz, me levam além. E as coisas que você me diz, me levam além. E as coisas que você me diz, me levam além. E as coisas que você me diz, me levam além. E as coisas que você me diz, me levam além. E as coisas que você me diz, me levam além. E as coisas que você me diz, me levam além. E as coisas que você me diz, me levam além. E as coisas que você me diz, me levam além.